Fala, fala pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre mais um aumento de limite do cartão SX do Banco Santander. Vou te falar também porque esse é um dos melhores cartões para se aumentar o limite, ok galera? Então, vem comigo! Bom pessoal, quero estar compartilhando aqui juntamente com vocês mais um aumento de limite aí concedido no cartão SX do Banco Santander, beleza? Mas antes de começarmos, já queria pedir, se você gostar desse vídeo, já deixa aqui o dedo no like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para sempre que sair novidade, você não perder, ok? Bom, já aqui na tela do meu aplicativo, vou estar aqui mostrando aqui galera, para vocês aqui, mais um aumento de limite concedido pelo cartão SX, pessoal, é isso mesmo. Em um curto período aí, em torno de 4 meses, pessoal, eu já consegui aí, já acredito que o terceiro aumento de limite no cartão SX, ok? Vou estar clicando aqui em Exibir, ó, para mostrar para vocês o saldo, tá? Aí eu vou vir aqui em Limite Disponível. Olha aí pessoal, limite total disponível R$ 4.700, né? Um limite aí bem elevado em relação aos outros limites anteriores, né? E aí logo logo irei chegar aí nos 5, né? E ultrapassar até os 5 mil mesmo, se possível. Bom pessoal, e a forma como eu sempre falo aqui para estar conseguindo esse aumento de limite aí no Santander, é utilizando bastante o cartão, tá? Esse para mim aqui é o meu cartão principal, né? Que eu utilizo bastante em compras, tá? E aí eu movimento bastante e procuro utilizar sempre quase todo o limite, galera. E dividindo aí no máximo em 2 ou 3 vezes, né? E eu procuro sempre pagar antes aí do fechamento, né pessoal? Já faltando 2 ou 3 dias para fechar a fatura, eu já faço aí o pagamento da mesma, ok? E assim quando a fatura é fecha, eu já não tenho mais nenhum débito pendente, né? Já está pago. E isso mostra para o banco, né? Que realmente eu tenho condições de estar pagando essas parcelas, tá bom? De forma antecipada e sem deixar nenhum tipo de pendência aí para a última hora. Procuro sempre também estar deixando aí o valor disponível na conta, né? Corrente. Deixar aquele saldo positivo, né? Para mostrar realmente aí, né? Que eu estou tendo interesse no banco, na plataforma. E principalmente no cartão de crédito, ok? Então galera, por que que eu acho que o cartão SX do Banco Santander é um dos melhores cartões? Para mim, né? Eu tenho diversos cartões aqui, né? Na minha carteira. Porém, o SX é o melhor, né? Porque ele aumenta bastante o limite aí dos clientes, né? Conforme você tem movimentações, pagamento de boletos aí mensais, transferências, saques, né? E muito mais. Então por essas movimentações, para mim, ele é um dos melhores. Porque está sempre atualizando o limite, né? Acho que em torno aí de quatro meses, eu já obtive três aumentos de limite, né? O limite inicial meu começou com R$ 733,00, né? Lá no início. E aí foi aumentando a cada mês, né? Em torno de mil e pouco. E creio que essas movimentações que eu tenho feito aqui no app, tem me ajudado bastante a conseguir esses limites. E você, pessoal? Você tem um cartão SX aí do Banco Santander? Já teve algum aumento de limite aí disponível no seu cartão? Eu quero saber. Deixa aqui abaixo o seu comentário, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Um videozinho rápido, tá bom, galera? Mas para compartilhar aqui com vocês esse novo aumento de limite aí do cartão SX do Banco Santander, tá bom? Lembrando, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like. Se inscreva em nosso canal. E ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Aqui no canal temos vídeo praticamente diariamente, ok? Forte abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho